E aqui estou eu com a Madalena, juntamente com minha cunhada na casa da dona Zefa. Na verdade nos fundos da chácara da dona Zefa. Aí vou subir o drone e eu quero mostrar para vocês algo que para mim, que vivi aqui nessa região, marcou muito. Essa matinha que vocês estão vendo que eu estou passando por cima aqui dela, ela sempre existiu. E olha que eu já estou com mais ou menos 50 anos que eu não venho caçar passarinho aqui. Porque eu só vinha caçar passarinho quando eu era jovem. Tinha lá meus 15 anos, 14 anos. Aí eu pegava o meu embornalzinho, fazia as bolinhas com saiba, eu deixava secar na sombra. Ou secar a sombra como queira. E aí enchia um embornal meu de bolinha, pegava o meu estilingue e saia para a mata, juntamente com os amigos, para a gente caçar umas rolinhas, umas pombas do ar. Aí na caçada, se tivesse um Bentevi, um Ano Preto também ia junto. Eu não tinha nojo não. O pessoal falava, é, comia no preto, carrapateiro, que não sei o que, nada. Nós matávamos, limpava e fazia um frito e estava tudo certo. O que ocorre é o seguinte, gente. Aqui para cima, onde o drone está indo agora, morava uma família. Eu não me lembro se o nome dele era Acácio ou Anicácio. Mas era algo assim. E como eu morava lá na entrada da cidade de Tarabai, a gente saía, a mamãe às vezes pegava e falava assim, vamos lá no seu Anicácio, eu acho que era Anicácio mesmo, fazer uma visita para ele. E a gente vinha. E era nesse caminho aqui que vocês estão vendo, que eu estou mostrando. Tinha um corregozinho mais para frente, bem lá onde está aquelas vaquinhas, eu acho que era por lá. E ali, o pessoal falava assim, ah, se você pegar um peixinho e engolir ele, você aprende a nadar. Nós chamávamos de guaru, guaruzinho. Aí eu peguei um guaruzinho daquilo lá e engoli. Só que eu aprendi a nadar, não foi por causa do guaruzinho não. Foi muito tempo depois que eu aprendi a nadar. Eu não estou lembrando agora o lugar que era o corregozinho, mas eu lembro que era por aqui sim, um pouco para frente desse lugar. Eu acho que é mais para frente ainda. Eu estou vendo uma casa lá na frente, eu acho que é mais ou menos por ali que morava o seu Anicácio. Depois, mais ou menos nesse pedaço aqui também, mais para a esquerda, estou virando para a direita, mas mais para a esquerda, morava uma tia minha chamada Rosalina. Eu chamava ela de tia Rosa. Maria Fumaça e o esposo dela era tio, eu acho que era Alcides. Já faleceram há muitos anos atrás e a gente vinha, vinha para cá. E naquela época a Maria Fumaça passava na nossa cidade, tanto indo para o interior como voltando do interior mais para o centro do estado. E o que acontece? Eu tinha um primo que já é falecido, ele tinha uma mão abençoada para desenhar. E ele desenhava aquelas Maria Fumaça com tanto detalhe que eu pensava assim, como que um ser humano tem um cérebro tão bom desse jeito? E ele desenhava naquele caderno antigo de desenho e aí mostrava para mim com tanto carinho, eu gostava dos desenhos que ele fazia. Pena que eu não guardei nenhum dos desenhos que ele fazia. Uma pena, realmente uma pena. Deveria ter guardado, né? Mas a gente não valoriza essas coisas, só vai ver isso depois. Depois, a vaquinha lá olhando para o drone, ó. Fico olhando. Eu não gosto de espantar, porque às vezes a gente espanta. E tá certo, não tem ninguém vendo, mas pode que alguém veja futuramente aí no vídeo, pode falar alguma coisa. Mas aí, nesse sentido daquela casa, lá na frente, lá na frente, nesse sentido aí, tinha um corregozinho, não tô vendo esse corregozinho mais, viu gente? Não tô entendendo onde que ele está, se secou, faz muitos anos já. Então, não sei. E aqui, nessa região aqui, onde eu tô voando, era plantado lavoura de cebola. Eu era um bacuralzinho, molequinho de tudo, quando já plantavam cebola por aqui. E sempre foi passo também aqui. Eu não me lembro se teve algodão nessa região, não me lembro mesmo, sinceramente não me lembro. Mas teve uma época que ele plantava muito algodão, amendoim. Inclusive, o meu sogro, ele tombava amendoim nessa região. Não lembro se ele plantava ou se ele só tombava. Mas acho que ele plantava e depois vinha cortar e a gente vinha colher o amendoim. A gente colhia o amendoim e deixava ele secando ao sol. Depois que as folhas estavam bem secas, a gente vinha e batia no balaio. Colocava esses amendoim em sacos e depois o trator passava recolhendo. E a gente via, no final da tarde, quantos sacos que a gente batia para receber do japonês no final da semana. Então, essa região aqui eu conheço bem. Lá, no fundo, já é a cidade. Esses gados aqui, não sei a quem pertence, mas devem ser dos familiares do finado Kanishimba. Eu creio que sim, porque esse aqui é um pedaço do sítio dele. E eu também me lembro quando eu vinha pescar no chamado Rebojo. Nós passávamos por aqui. Era o nosso caminho. A gente vinha cortando por dentro do pasto. Até sair numa estradinha que tem aqui para frente. Que passa ao lado de um sítio de um finado japonês chamado Kono. A família do seu Kono ainda vive. Que eu vi esse dia atrás, eu vi um... Não sei se é neto, deve ser neto dele. Com trator. E a gente passava do lado do seu Kono para ir pescar no Rebojo. Então, essas lembranças ficam muito na... Na mente da gente. A gente não esquece, né? Não tem como esquecer. E o lado de cada cidade... Quando eu digo lado de cada... Eu digo do lado de cada linha de trem. Era um bairro... Não, minto. No meu tempo de infância não tinha bairro. Era só uma estrada que vinha para o Matadouro. E só. Aí tinha o sítio do Canixim, o sítio do Kono. O Matadouro. Onde tem um riozinho que até hoje corre lá. Agora não. Agora já tem uma vila muito grande. Já tem uma igreja católica nova. Uma escola nova. Pro lado de cada linha. E esse pedacinho que eu estou passando aqui. E a gente andava aí, como eu disse. Ah, outra coisa que eu lembrei. A gente vinha catar osso. O pessoal da minha idade vai lembrar disso. Catava osso. Botava no saco. Botava nas costas. Carregava esse osso até a casa da gente. E amontoava num canto lá do terreiro. Do quintal, né? Fala quintal. E o que acontecia? Passava um caminhão. Uma vez a cada mês. Para coletar esses ossos. Que depois eu aprendi que fazia com esses ossos. Pente. Botão. Enfeite para cabelo. Agulha para fazer rede para pesca. Era feito de ossos. E com o tempo eu fiquei sabendo. Não tenho certeza, pessoal. Se alguém aí souber. Me deixa nos comentários, por favor. Que moia esses ossos. Fazia uma farinha. Um pó, quero dizer. Bem fininho. Para colocar no açúcar. No açúcar refinado. Para não deixar ele endurecer. Não sei se tem lógica isso aí. Se é real. De qualquer maneira. Eu aprendi com o passar do tempo. Agora eu estou descendo com o drone. No sentido do... Do... É uma fábrica. Como é que fala? Que pega restos de... De carne de açougue. Acho que é ceboaria que chama aqui. Eu acho que é isso mesmo. Uma ceboaria. Que tira restos de açougue. Que sobra. Passa um carro coletando. Um caminhão coletando. Uma vez por semana. E traz para cá. Daí. O que vai ser processado? Eu não sei. Até toma brinca que é para chiclete. Ah. Você está chupando o chiclete feito de couro de boi. Couro velho de boi. Interessante, né? Aqui esse bairro, por exemplo. Eu nem entrei nele ainda. Não visitei esse bairro aqui ainda. É um bairro novo. Quando eu digo novo. É questão aí de quê? 20 anos. 20, 30 anos, vai. Que existe. Agora eu vou dar só uma passadinha aqui. Para ter uma noção. Tem um riozinho que corta aí a minha esquerda. Aí é um riozinho que passa à esquerda. Ele desce. E vai lá para o lado do estado do Paraná. Depois ele vai encorpando, né? Vai pegando o volume. E se não me for de memória. Cai num rio chamado Pirapó. Algo assim. Nessa matinha aí. E aí, a gente vai relembrando do tempo que nós éramos criança, dá saudade. Eu encontrei, inclusive, um rapaz que foi criado comigo. Ele até entrou em contato comigo pelo WhatsApp. E fiquei felicíssimo de ter essa interação com ele. Quero aproveitar e mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para a família. Dizer que estou muito feliz em saber que ele entrou em contato comigo. E mostrando também, aproveitando já mostrando aqui, né? Uma parte do nosso Tarabai mais novo. Inclusive, ele não conhece essa parte aqui da nossa cidade. Para ele é novidade, né? Para ele é novidade. Vai ser muito bom ele ver esse vídeo porque ele vai conhecer uma parte da cidade que ele não conhecia. E eu gosto, gente, de fazer esses voos e guardar isso de lembrança, né? Isso é muito bom. Agora eu vou retornar. Vou voltar lá para o lugar que eu estou. De uma outra feita, eu quero fazer um voo com mais calma para outra região. Que é a região onde tinha uma cachoeira. Muitos anos atrás, nós íamos para aquela cachoeira nadar. Muito bom. Quase, quase, quase perdi minha vida lá. Se não fosse um amigo, um companheirão ter me salvado, estaria em algum lugar fora dessa terra hoje. E é isso. Aqui tem um pé de árvore muito florido, muito bonito, por sinal. Lindo demais. E estou eu aqui com o drone. Vou retornar para onde eu estava. E aí vou finalizar o vídeo. Peço que vocês, gentilmente, se inscrevam no canal. Peço que vocês também dê o seu like. Que vocês me ajudem no canal, porque o canal vai voltar a crescer a partir de agora. Espero que dê uma alavancada boa. Comente. Faça as suas críticas aí. É bom a gente aprender. Algum erro que eu possa estar cometendo, vocês vão me ajudar. E agora eu estou chegando com o drone na represa, onde a gente está tentando pegar uns peixinhos para fritar mais tarde. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado já desde já, por tudo. E aqui é o fundo da chácara da dona Zéfa, nossa querida amiga Zéfa e da família dela. Tem essa lagoa aqui. Nós estamos ali mais para frente, ó. Na outra lagoa ali. Aqui, não sei se tem caça. Eu acho que não deve ter caça, não. Ali está a Madalena. A Sandra está ali também. O companheiro da Sandra também está lá. Eu também estava ali pegando uns peixinhos pequenos. Mas é bom. Isso ajuda a gente. Pelo menos espaira a nossa mente. Com certeza espaira a nossa mente. Sempre na beira da água, em contato com a natureza. Eu me sinto muito bem. Eu gosto muito mesmo. Aí, ó. Está a Madalena aí embaixo. Está a Sandra aí embaixo. Lá no cantinho tem alguém lá. Não sei quem que é. Está lá pescando. A Madalena está aí, ó. Deu para pegar alguma coisa já. Pelo menos não perdemos nossa viagem, não. Um abraço a todos vocês. E até a próxima gravação. Se Deus assim permitir. E aí, ó.